Fala Bela me diz que eu não tenho pudor, eu adoro, Fala Bela me diz, Milton, tu não tem pudor, tu é muito doido, então é por isso que tu vai e tu liga pros artistas, tu consegue que os artistas venham, porque quando você não tem a vergonha, né, você diz assim, oi, oi Marieta Severo, tudo bom? Como oi Marieta Severo? Olha, eu fui assistir as lágrimas amargas de Petra Fonkan, sim, Fernanda Montenegro, capa de Jornal do Brasil, e aí eu engano, 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 tô no camarim dela, ela de frente, aí eu entrego o livro pra ela, uma peça de teatro que eu tinha escrito há anos atrás, aí ela diz, jovem, meu jovem, e tal, e eu dizendo, caralho, eu estou na frente da Montenegro, e moleque, bicha magra, chique, eu usava uma sombreira desse tamanho. É verdade, na época das sombreiras também, né? Amado! Aquilo era incrível. E a crina amarela com o rabo costurado, gente, eu era uma aparição, eu parei o Galeão, primeira vez que eu ganhei passagem pra ir pra Miami, eu achei que eu era bonequinha de luxo, eu botei chapéu, porque andar de avião era tão rico, pro menino pobre andar de avião rumo aos Estados Unidos, né? E a alfândega, eu e a guarda, a guarda de Miami olhando pra aquilo que porra é essa, eu com uma capa até o chão, mas era o despudor, gente, eu queria era acontecer, eu queria era chamar atenção.